Música Liderança para as mudanças climáticas Foi a partir dessa premissa que se desenvolveu a capacitação do Empresas pelo Clima Plataforma lançada pela Fundação Getúlio Vargas por meio de seus Centros de Estudos em Sustentabilidade, o GVSES O programa consistiu em capacitar os participantes envolvidos no EPC Qualificando-os para terem uma atuação protagonista durante as discussões setoriais a respeito das mudanças climáticas E ainda para atuarem como líderes em suas empresas Nos processos de redução de emissões de gases de efeito estufa e transição para uma economia de baixo carbono E a gente está trabalhando já no que vem pela frente em termos de unir negócios e biodiversidade Que está na pauta de discussão, tem tudo a ver com o tema também do tema climático Uma conexão natural e uma evolução natural do tema E também a questão de água Música Durante os dois dias de atividades desenvolvidas na FGV Os participantes do encontro puderam trocar informações e experiências entre si Além disso, enriqueceram conhecimento sobre o tema a partir dos palestrantes do programa É muito provável que se a gente tiver um aumento de temperatura Que é o efeito que eles imaginavam estar acontecendo Esse aumento de temperatura trará mais consequências negativas do que positivos Então o balanço seria mais negativo do que positivo E seria mais negativo para as populações mais vulneráveis No final da capacitação, o resultado foi o aprofundamento da compreensão sobre as dimensões científicas, econômicas e políticas das mudanças climáticas O que irá possibilitar a implementação de estratégias setoriais efetivas E consequentemente um maior respeito ao meio ambiente Como eu disse, eu acho que qualquer proposta que hoje é desse grupo Tem um peso em política pública importante Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar ao longo de 2010 E aí